Oi gente, estou aqui com o Bruno, Marina, eles são de rolê com a Noé, e a gente veio atrás deles, baixa aí Bruno que tu é muito alto aí, e a gente veio atrás dele para eles instalarem a energia solar do nosso carro, e eu vou mostrar tudinho para vocês o que é que o Bruno vai fazer, o carro vai ficar joia, então vamos acompanhar aí a desmontagem, um monte de coisa velha, hein Bruno? Tem bastante coisa para fazer, porque o sistema é um pouquinho antigo, e a gente vai atualizar esse sistema, colocar equipamentos novos, e refazer tudo, para viajar com segurança, um pouquinho antigo quase da minha idade, só que eu sou uma antiga moderna, e aquele lá é um antigo antigão, então acompanha aí, fica ligada, vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, o link do canal deles, que lá tem muito vídeo interessante sobre isso, de energia solar, e outras coisas, cliquem lá e outras coisas, cliquem lá e sigam eles, tá? Tamo junto! Valeu! Aí aqui começamos a desmontagem, olha, isso aqui é um inversor, conversor bem antigo, essa bateria a gente já tinha, ali tem um transformador, aqui tem outra peça que eu não sei o que é, estamos desmontando tudo para modernizar isso aqui. Quando a gente pega um carro velho, que não foi a gente que fez, é igual quando você faz um vestido que você não sabe como foi que foi o corte, olha o tanto de fio que está aqui, o cara tem que ser bom para poder destrenchar esse monte de fio, por isso que eu vim atrás de Bruno. Fazer tudo de novo, fazer tudo de novo, olha que caos! É ajudante de novo, olha que caos! É ajudante de Bruno, oi Marina! Oi! Ela está aqui, olha, com o multímetro, medindo alguma coisa... Alguma coisa que eu nem sei o que é, mas tá! Ô Bruno, eu acho, será que ele chega lá no fundo? Porque ele não está chegando lá no fundo! Bota meio de ladinho! É bem, Bruno, orientar direitinho como é que faz isso! Ensina direito, Bruno! E a situação tá assim, tirou a bateria, tá ó, cheio de fio... Desse jeito, depois vai ficar tudo lindo, né Bruno? Deixa eu mexer, você vai! Deixa eu mexer com esses fios daqui! Acho que não tá dando ainda, mas... Enquanto isso, olha a bagunça que tá aqui, ó! Quando eu crescer, eu quero desenhar igual o Bruno, olha! Numa caixa de papelão! Numa caixa de papelão! Numa caixa de papelão, mas olha que bem feitinho, gente, o desenho! Ah, a gente costuma desenhar o projeto pra depois seguir o projeto, né? Projeto, é! Que não fica meio perdido! Tá locando tudo! A gente não vê a hora de acabar esse negócio de fio pra todo que é lado! Vamos acabar! Ainda não terminou tudo, tá fazendo a placa solar, mas agora olha a diferença! Olha, esse trabalho de Bruno é muito bom! Super bem organizado, ó! Os fios todos em canaleta, bem feitinho! E aqui, parece que esse lugar foi feito pra essas baterias! Aqui ainda vai ter umas tomadas! Ele colocou o disjuntor aqui, ó! Muito bom! Muito organizado! Gostei muito do trabalho dele! Porque, ó! Dá gosto olhar! Aqui tem a usina! Tá carregando a bateria número 3 com 14.3 e está em 15! Quando chega em 0 é porque tá carregada! Muito bom! Tô! 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 e do outro lado mais duas baterias que encaixaram aqui perfeitamente ó então ficou duas baterias a ligação super bem feita você precisa ver como ele fez por baixo e ficou super bem organizado colocou tomadas aqui tomada que eu posso usar com a ligação externa e tomada que eu posso usar pelo inversor os disjuntores para poder ficar fácil de controlar as baterias e aqui no quarto o controlador da placa né que ela fica mostrando aqui tudo que precisa uma coisa legal ainda carrega celular por aqui a gente está se ajeitando aqui para caber todo mundo ainda bem que marina é magrinha bruna é magrinho e eu sou a gordinha e aqueles que ele foi expulso ele está ali você vê que a cabeça dele caberia aqui ó bruno é do de rolê com a noé que eu vou deixar o link aí em baixo para vocês visitarem o canal dele ele que fez ele refez toda a parte elétrica da casa e instalou placa solar e eu pedi para ele vir aqui falar um pouquinho o que ele fez e porque ele fez porque era uma uma versão muito antiga esse motorhome antigo então era tudo muito antigo mas vou dizer uma coisa ele vai falar o que é que ele fez e depois vocês vão clicar no link do canal dele se inscrever e olhar que vai ter um vídeo bem detalhado lá e olha vou falar uma coisa pra vocês se vocês gostam dessa parte de elétrica lá tem vídeos maravilhosos ensinando tudo que ele fez principalmente quando ele fez no dele ele fala com bem detalhes sigam eles essa menina linda e eu que cortei o cabelo corte tá vendo eu que cortei o cabelo dela então eu quero que vocês sigam ele e depois comentem em baixo margaretto seguindo se inscreve para dar uma força tá gente não esquece de clicar em curtir e com a palavra bruno que ele é tímido obrigado segue a gente lá que ajuda muito muito é aqui na no motorhome basicamente que acontece como ele foi feito na minha cabeça assim eu acho que foi uns 15 anos atrás é os equipamentos eram um pouco antigos e que acontece tinha teve um transformador de entrada que a gente tirou que por quilo a gente arrancou cobre dele deu quase sim não Deus mais cinco quilos oito quilos deu oito quilos né imagina que acontece se esquentava muito dá para fritar um ovo em cima do transformador né tão quente que ficava que a gente fez a gente arrancou tudo 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 é o inversor de 12 para 220 era era uma caixa do tamanho de uma caixa de laranja quase assim é muito grande o transformador de entrada a gente arrancou tudo limpou tudo e refez a parte elétrica toda nova com inversor mais moderno carregador da usina é com disjuntores com barramento que é um detalhe que eu gosto muito de usar todos os trabalhos que eu faço eu monto com barramento porque que acontece quando você quando você monta o barramento você tem menos ponto de cabo emendado sabe você vai lá ficar charroando o cabo não barramento você vai a borne aperta o parafuso acabou uma questão de segurança e tudo com proteção todas as baterias tem três baterias agora vocês vão ver lá no canal só clicar aqui embaixo né é mas todas as baterias tem disjuntor de proteção tudo tem tudo tá bem seguro agora não tem problema de nada qualquer curto qualquer coisa vai desarmar um disjuntor e não vai acontecer nada prejudicar nada sim e marina agora vai falar o que marina é ajudante de fazer teste dos casos né marina é não foi foi um trabalho muito muito gostoso de fazer né assim eu sempre acompanho os trabalhos e valeu muito a pena e valeu mais a pena ainda pela amizade que a gente fez com a margarete né e com aqui eles com a jujuba com brady foram dias muito gostosos de passar juntos né foram cinco dias debaixo de um sol escaldante bebedou a cabeça cortei a barba que tá muito quente eu também rastei minha cabeça todo mundo cortou o cabelo até eu cortei o meu a gente é muito grato a você eu que agradeço que agora vou estar na estrada com mais segurança então gente ó se inscreve no canal deles tá vamos dar uma força porque eles estão crescendo o canal agora então vamos ver com 90 mil inscritos quero ver se a gente consegue pelo menos 10 mil lá pra ir ó meu sonho gente vamos lá eu quero ver se vocês vão lá quem for lá se inscrever e curtir comenta aqui margarete já me inscrevi comenta ela também pode falar vim pela margarete assim vai ser muito bem vindo e que precisar de qualquer dica ou qualquer coisa fala assim margarete é muito legal muito obrigado pela amizade acima de tudo independente de qualquer coisa acho que o que soma na nossa vida é a amizade que a gente faz pelo caminho pela estrada exatamente então é isso espero que vocês tenham gostado de que eu mostrei um pouquinho antes é bem por cima então vamos lá no de rolê com a noé clique em curtir divulga nas suas redes sociais e se você assistiu até o fim se escreve aí nos comentários marina é bonita que eu quero saber se você chegou até o final tá bom beijo gente tchau tamo junto tchau